9 de julho, dia de Santa Paulina do Coração, agonizante de Jesus, a primeira santa do Brasil. De origem italiana, Amabile Lúcia Vizitaine, seu nome de batismo, como muitas outras famílias italianas, ela migrou para o sul do Brasil com seus pais. Ela tinha apenas 10 anos de idade e ali naturalizou-se brasileira. E a sua formação cristã, católica, foi se dando e dando sinais de uma fé que opera pela caridade. Prova disso, de que uma senhora ficou muito doente, conhecida dela, com câncer, e precisava de uma dedicação total por parte dos outros. A senhora pobre, e foi ela com a amiga, junto a uma casinha, próxima à igreja, que cuidou desta amada filha de Deus. E ali, na prática, foi nascendo o carisma, que mais tarde veio a ser reconhecido pela igreja, através de Dom José Barros. Como aconteceu, ora, aconselhada por um sacerdote, e na obediência, foi viver com outras para Nova Trento. Passado um ano, no ano de 1895, Dom José Barros reconhecia esta congregação consagrada à Imaculada Conceição. Então, o serviço foi cada vez mais crescendo, tanto para ela, como para as outras religiosas. Ela assumiu o nome de Paulina, do coração agonizante de Jesus. A irmã Paulina, ou a madre Paulina, porque ocupou o serviço de superiora desta nova congregação, que cuidava, nesta altura já, de hospitais, de asilos. Enfim, uma fé que opera pela caridade. É a fé de quem busca a santidade. Dirigiram-se também para São Paulo, capital, ali, uma cruz pesada, visitou Madre Paulina. Por confusões bem complexas, não cabe aqui no nosso programa, ela acabou sendo destituída do cargo vitalício de superiora, da congregação que ela fundou. Mas os santos não vivem dos aplausos e nem dos carnes, e sim, repito, de uma fé que opera pela caridade. Então, ela se dedicou. Não mais ali em São Paulo, mas junto a uma outra casa, em Bragança Paulista, com o serviço dos irmãos. Em 1918, ela voltou para São Paulo, por causa dos escritos da história da congregação. Era, sem dúvida, a melhor e maior fonte. Ali, continuou também a sua posição de submissa, de serviço. Ficou gravemente doente, por causa de uma diabetes. Em 1937, em 1938, perdeu um dedo, mais tarde o braço, até chegou a ficar cega. Madre Paulina, do coração agonizante de Jesus, grande testemunho para nós. Porque nos momentos de cruz, para os outros, ela foi como um serineu. E nos mais difíceis momentos de sua vida, ela experimentou, em Cristo também, essa força para carregar a cruz, até a glória, que ela conheceu, no ano de 1942. Testemunha para todos nós, para a nação brasileira, para a nação italiana, para o mundo inteiro, de que, em Cristo, vivemos essa fé que opera pela caridade. Carregamos a cruz, até a glória. Reis a vocação de cada um de nós. Madre Paulina, do coração agonizante de Jesus, rogai por nós.